E aí galera, bom dia, vou mostrar aqui pra vocês uma carreta que pegou fogo aí, tá estacionado aqui em cima no final da serra do cafezal, no posto, não sei se foi descendo, foi subindo, tá queimou tudinho aí, ó, ó a estação, não sei se é um Scania, o que que é isso aí, não é sequer um Scania,